Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe-te também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei em num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou o severo, que recebo o que não dei, colho o que não semei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, ao menos, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, Trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje e desses últimos dias do tempo comum, porque está chegando a solenidade de Cristo Rei, para podermos dar início ao tempo do advento, então a liturgia desse final de ano litúrgico, são sempre evangelhos que falam do julgamento final e da vinda do rei. São parábolas que Jesus contou para explicar o fim do mundo e o julgamento final da humanidade e o julgamento final dos seus discípulos. Hoje também é memória de Santa Cecília, padureira dos músicos. Cecília viveu no século IV, portanto nos idos dos anos 300 da era cristã e morreu Marte, morreu sufocada e morreu cantando. Uma mulher muito santa e consagrada a Deus, que teve a oportunidade de não morrer. Teve a oportunidade de recusar a Cristo e ganhar o mundo, ganhar a riqueza, uma vez que ela atraía desejos e olhares pela sua beleza. Mas escolheu o céu, escolheu a vida eterna. E a liturgia de hoje nos fala da escolha. Vamos olhar um pouco a primeira leitura, que está a primeira leitura dessa semana, sempre do livro dos Macabeus, do tempo em que o povo ficou exilado na mão dos pagãos, dos reinos. E nós temos aqui, ao longo dessa semana, a leitura do livro dos Macabeus, de como o povo foi se identificando à cultura do reino onde eles estavam, uma cultura da idolatria, do paganismo. O povo foi tirado da terra santa, levado para a escravidão, para a Babilônia. E lá começou a se assemelhar a quem estava ao seu redor. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. E a fidelidade do povo às leis de Deus começou, daquele pouquinho que ainda continuou fiel a Deus, começou a custar deles a própria vida. E aí nós temos a narrativa de hoje. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 7, está ali o versículo 1. Naqueles dias aconteceu que foram presos sete irmãos com sua mãe, viúva, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a que comessem carne de porco o que lhes era proibido. Então, para o judaísmo da antiga aliança, antes de Cristo, a carne de porco era um dos modos de ser fiel a Deus ou infiel a Deus. E o rei, então, queria que todos se curvassem as suas idolatrias. Achou lá uma família sem pai, de uma viúva, que tinha sete filhos homens. Prendeu todos, sete meninos e a mãe. E começou a torturar e espancar os sete filhos. Essa história ficou famosa, tanto que está na Sagrada Escritura. Aí nós vamos dar um salto lá para o versículo 20, quem está acompanhando com a Bíblia. Vai dizendo, então, que o rei matou os seis dos sete. Um na frente do outro e na frente da mãe. Versículo 20. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer os sete filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou em Deus. E essa mãe, olha só essa mulher, versículo 21. Cheia de nobres sentimentos, exortava a cada um dos filhos, na língua dos seus pais, o hebreu, a língua hebraica. E revestindo de coragem varonil, coragem de homem, coragem de macho, revestida de coragem de um homem, de um macho, varonil, sua alma de mulher, dizia aos filhos, versículo 22. Meus filhos, eu não sei como vocês apareceram dentro da minha barriga. Nem fui eu que vos dei o espírito, nem a vida. Nem fui eu que vos dei, organizei o corpo de vocês, os membros de vocês. Por isso, o Criador do mundo, estou no versículo 23, que formou o homem na sua origem e que preside todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, Deus, ainda o versículo 23, Deus vos dará de novo o espírito e a vida. Está falando aqui da vida eterna, da ressurreição final. Pois agora vocês vos desprezais a vós mesmos por amor à sua lei. Uma mãe tem sete filhos fiéis a Deus. E esses meninos, por serem fiéis a Deus, não estão ricos, não estão casando com uma menina cujo pai tem muita terra para dar. Eles estão sendo chicoteados e mortos. E o que essa mãe faz? Encoraja os filhos a terminarem de morrer, encoraja os filhos a olhar para o céu. Isso é uma mãe. Diferente das mães de hoje em dia, que se a professora liga, a catequista liga e fala, você podia vir aqui um pouquinho? Ele está com a cadeira na cabeça da zeladora. A gente teria que conversar o assunto. Não sei se vocês viram a notícia ontem. Uma mãe chamou o pai do coleguinha. A mãe descobriu que a filha ou o filho estava sofrendo bullying na escola, racismo, por causa da cor. A criança era negra. Aí chamou o pai da criança. O pai da criança era policial. Foi na escola para ver. Olha, o seu filho está discriminando o menino. O que o pai fez? Deu ordem de prisão para a mãe da criança. Mas nesse exemplo, quantos exemplos? Veja, qual é o papel do pai e da mãe na vida de um filho? Ensinar a olhar para o céu. Ensinar a pagar o preço de ser de Deus. Não é poupá-los disso. É ensinar isso. Versículo 24. O antíoco, o imperador da hora ali, julgou que ela o desprezasse e suspeitou, porque ela estava falando em hebreu com o filho, e ele não falava hebreu. E suspeitou que o estivesse insultando, xingando, enfim. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo. Seus seis irmãos já morreram. E o rei, muito mais do que sentir prazer em matar os meninos, começou a sentir a dor da rejeição. Ele falou, caramba, nem matando eu conquisto. Nem matando eu seduzo. Então ele resolveu poupar o mais novinho. Com o juramento de, prometeu fazê-lo rico, feliz, torná-lo seu amigo, você vai vir morar no palácio, confiar-lhe funções, contanto que abandonasse a lei, a fé dos antepassados. Versículo 25. Vendo o rei que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e a exortou a dar conselhos ao rapaz para que ele salvasse a sua vida, para que ele se dobrasse diante da idolatria do rei. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele, zombando do cruel tirano, assim falou na língua dos seus pais de novo. Olha o que essa mãe vai dizer para o filho, o que sobrou, o mais novinho. Filho, versículo 27. Tem compaixão de mim, que sou tua mãe, que te trouxe nove meses em meu seio, e por três anos te amamentei, que te criei, te eduquei até hoje, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, versículo 28. Contempla o céu, contempla a terra, observa tudo o que existe e reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma, pela ação de Deus. Versículo 29. Olha o que a mãe vai dizer para o filho. Não tenhas medo, meu filho, desse carrasco. Pelo contrário, seja digno dos teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu, tua mãe, torne a te receber com eles no tempo da misericórdia, na ressurreição. É isso que essa mãe diz para o filho. Olha que lindo isso. Seja digno dos teus irmãos, dada a nós através de Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, tu não escaparás das mãos de Deus. Portanto, nós temos aqui um menino que colocou sua fé na ressurreição, passando pelo martírio, derramar o sangue por amor a Deus, estimulado e amparado pela fé da sua mãe, que entendeu o papel dela na vida do filho. O papel dela na vida do filho é que o filho não fuja do caminho que se apresenta diante dele para que ele se salve. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós precisa trilhar uma estrada para ir para o céu. E a estrada para ir para o céu, ao mesmo tempo que a nossa estrada para ir para o céu é igual, ela pode ser diferente. Ela é igual no quê? Qual é a estrada do céu naquilo que é igual, para você e para mim? Fidelidade a Deus. Agora, essa fidelidade, a minha fidelidade vai ser diferente da sua. Que cada um foi chamado e vai viver coisas que não adianta daí você sentar a chorar e falar, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que o meu filho tem que passar por isso? Olha lá, o filho da fulana. Aí a gente começa a se comparar. De um jeito sempre muito egoísta, equivocado e presunçoso. Quando a gente não aceita o que a gente tem que passar, o que acontece com a gente? A gente olha para o mundo e simplesmente se sente mais injustiçado que os outros. Por que se sente mais injustiçado que os outros? Porque, no fundo, se sente melhor que os outros. Eu só posso me sentir injustiçado se eu me sinto melhor que você. Se eu olho para a minha cruz, eu olho para a sua cruz e sinto que a minha é uma injustiça. Esse é um jeito bonitinho de dizer as coisas. Porque o jeito verdadeiro é eu sou melhor que você. Por que a tua cruz é mais leve que a minha se eu sou melhor que você? Portanto, sempre que a gente fica se comparando, a gente vai para um outro pecado. Que é o pecado de um egoísmo. Se existe sofrimento, que seja seu, não seja meu. O pecado é uma presunção muito equivocada. Quem disse que é injusto comigo, mas seria justo com você? E é essa falta de humildade com a vida e as pessoas. E é essa falta de senso de sobrenatural de entender que eu tenho que passar por causa da vida eterna. Porque essa vida não se resume em ficar rico, risonho e amigo do rei. E quantos pais estão educando seus filhos apenas para quererem serem ricos, felizes nessa terra e amigo do sobrenome mais importante da cidade, puxa saco de quem tem dinheiro e fazer um bom casamento. Entendendo por bom casamento, casar com alguém que tem dinheiro. Se tem virtude, não importa. Desde que tenha patrimônio. Porque, verdade seja dita, minha gente, muitos casamentos só aconteceram por causa de dinheiro. E muitos casamentos só se mantêm por causa do dinheiro. Fosse essa mulher, essa esposa ou esse esposo mais pobrezinho, já tinha dado divórcio. É, na verdade. Agora, essa mãe falando, meu filho, seja digno de Deus e não se apega na mamãe, porque não fui eu que te dei a vida. Eu nem sei como você veio parar dentro da minha barriga. Eu não te escolhi para ser meu filho. Quando eu vi, você estava aqui dentro. Isso é obra de Deus, isso é milagre de Deus. Você se apega nele e não se apega em mim. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a vida de cada um de nós é uma escolha diante dos sofrimentos que nos advêm da fidelidade a Deus. Existem sofrimentos que advêm da própria vida. Você pode ter fé, não ter fé. Um câncer pode te alcançar. Você pode ter fé, não ter fé. Se você mora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o tornado, o tufão vai te pegar. Você pode ter fé. Pode não ter fé. Se você mora na Amazônia, não vai ter água. Está seco. Tem coisa que vem do estar vivo. É tão infantil sofrer. Assim, se afogar. Por sofrimento que são próprios de quem está vivo. É infantil. Sofrimento foi feito para ser sofrido. Ponto final. Sofre. A chuva levou tudo. Sofre. A chuva não veio. Sofre. Sabe? Uma doença chegou na minha família. Sofre isso aí. Mas só sofre. Não enche a paciência dos outros. Mas só sofre. Não desgoverna a tua vida com remédio, cachaça, macum. Sabe? Só sofre. Você vai mudar de religião. Só sofre. Caramba. Só sofre. Fala para quem está do seu lado. Só sofre. Não, não é para mim. É para ela. Fala. Só sofre. Só sofre, ué. Agora existem sofrimentos que advêm um pouquinho das nossas escolhas. Foi você que escolheu certas coisas para a sua vida. Foi você que jogou aquela semente. Não fui eu. Foi você. Então só sofre o que você está colhendo. Só sofre com fé, com esperança. Põe na mão de Deus. Mas só sofre. Não precisa se afogar no sofrimento. Só sofre. E existem sofrimentos que advêm da fidelidade a Deus. Não é as circunstâncias da vida, não é a natureza, não é a minha escolha. É o preço de uma fidelidade. A fidelidade também tem preço. E é aqui que está a tentação. O rei quis comprar um menino. Agora, admirável é a memória dessa mãe. Que não ficou perguntando. Por que os meus filhos, tão bonzinhos que eles são, tanto que eu rezo. Ela tomou uma decisão. Meu filho, você e eu. Só sofre. E coloquemos nossa esperança em Deus. E ponto final. Aí vem o refrão do Salmo que a gente cantou. Ao despertar, ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Se a gente não é saciado por Deus, o sofrimento que vem de estar vivo, nos afoga, nos desespera, nos destempera. E a gente vira um cabrito solto, sujando a vida do outro. Porque não sabe sofrer. E por que não sabe sofrer? Porque quem te sacia não é Deus. Se quem me sacia não é Deus, e se Deus não me sacia todo dia, quando eu preciso sofrer, talvez, algumas consequências daquilo que, por falta de juízo, fé, eu mesmo plantei, eu me desespero e saio como um cabrito solto, fazendo barulho e sujeiro na vida dos outros. Não dou conta de mim. E se quem não me sacia não é Deus, a fidelidade que eu tenho a Deus, quando ela cobra o seu preço, porque, de vez em quando, vai aparecer na nossa vida um antíoco, um mimadão desse aqui, você viu ali, antíoco julgando que aquela senhora o estava desprezando e ficou dodói, ficou babo. Na nossa vida, sempre vai ter um antíoco, uma antíuca. Alguém que é chato pra caramba, mimado que Deus me livre, sem escrúpulos, sem temor a Deus, recalcado, queria ser e nunca conseguiu ser, queria estar, nunca foi chamado para. E aí, então, ai de nós, se a gente não rezar na cartilha dele, que é ninguém na vida. Mas, às vezes, pode ter um pouquinho mais de dinheiro, poder que a gente vai nos infernizar a vida. se quem me sacia não é Deus, a gente arrega para o antíoco. E vira as costas para Deus por causa do antíoco. Por isso o salmo de hoje, diante da decisão dessa mãe e desses meninos, ao despertar-me, se assiará a vossa presença, ó Senhor. E aí a gente vem para o Evangelho. O que a gente tem que fazer, então, ao longo da vida? Jesus vai contar uma parábola aqui. Porque os seus discípulos achavam que o reino de Deus viria logo. Então, Jesus disse assim, olha, um homem, esse homem é ele, partiu para um país distante, para ser coroado rei e depois voltar. É o que nós vamos celebrar domingo próximo, a solenidade de Cristo rei. Jesus que foi para um país distante, chamado céu, coroado rei, para depois voltar. O julgamento final. O que ele fez? Chamou dez dos empregados e deu para cada um cem moedas de prata. E disse o que para eles? Procurar e negociar até que eu volte. Também havia outro tipo de gente, seus concidadãos. E aqui, Jesus está falando, seus concidadãos, os judeus. Não sou obrigado a passar por isso. É ou não é? Porque hoje em dia, se fosse ver, quem é que nunca, aí começa. O odiavam. Não gostavam dele, não. Eu não sei o que você acha estranho, que as pessoas não gostam de você. Gente, teve gente que não gostou de Jesus. O cara conseguiu achar gosto ruim em Jesus. Por quê? Porque tudo que é nobre, belo e verdadeiro, ameaça o pecado que às vezes está escondido dentro dos corações. A maldade humana se reflete em pecados públicos, prostitutas, cobradores de impostos, mas a maldade humana está dentro de um coração que não se manifesta em pecados públicos. Quantas pessoas têm verdadeira ojeriza a padre, igreja? Aí você fala assim, mas ele é uma pessoa boa, sabe? Eu não entendo. Não, ele não é uma pessoa boa. Se fosse uma pessoa boa, ele não tinha nada contra, no mínimo. Acha para mim um fariseu escangaiado na mesa do boteco? Acha. Acha para mim uma esposa de fariseu postando foto com lata de cerveja e cigarro? Não tinha. Odiavam Jesus. Porque o coração humano, meu querido, minha querida, não é feito só de cachaça e adultério, não, o pecado humano. Existe a avareza, existe a maldade, existe a preguiça, existe a inveja, existe o ciúme, existe a egolatria de si mesmo. Existe um amor ao dinheiro, que é um negócio impressionante. Existe a presunção que faz a pessoa apontar o dedo para absolutamente todo mundo. Ninguém é preste, ninguém é bom, ninguém é o suficiente para mim. E esse padre pensa que é para falar isso? Aí eu penso que eu sou o padre, será que não? Ou eu sou um vidro de ketchup? Eu acho que eu sou o padre. Por que é que te dói tanto ouvir um padre? Hein? Não tem gente, meu irmão, que não, não é prostituta, prostituto. Não é assassino. Não é ladrão. E vai para o inferno também. Odiavam Jesus. E diziam, não queremos que ele reine sobre nós. Nada do que é meu ou minha vai ser dele. Nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem meu corpo, nem meu domingo, nem meu feriado. Nem nada, 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 nada. Não vai reinar sobre mim. Então, isso aqui é um resumo histórico, não é? Daqueles últimos dias da vida de Jesus. Mas aí Jesus dá uma ordem, então, para os seus discípulos. Procurem negociar as cem moedas. As cem moedas são os dons e os talentos que Deus nos deu, juntamente com a nossa fé, a esperança e a caridade que a gente recebeu no batismo, para aumentar o patrimônio desse rei. Para aumentar a presença de Deus nos corações, nas almas. Então, qual é o sentido da vida? Nós estamos vivos para quê? Para negociar e fazer crescer o que Deus me deu. É isso. Deus me deu. Tem muita coisa que eu chamo de meu e minha. Minha fé, meu tempo, meu talento, meu dinheiro, minha oração. Tudo que eu chamo de meu e minha são essas cem moedas. E o julgamento final é o quê? Senhor, me deste cem. Ganhei dez vezes mais. Fiz cem virar mil. O outro diz que fez cem virar quinhentas. O Senhor me deu e eu aumentei o que é teu nessa terra. Eu fiz parte do aumento daquilo que é teu nessa terra. Servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração do pouco, eu te confio muito, vem participar da minha alegria. Aí vai chegar o sujeito que disse assim, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas. Que eu guardei num lenço. Não matei e não roubei. Está aqui de volta o que você me deu. Eu não aumentei nada para o Senhor. Está aqui de volta. Eu não te dei prejuízo também. O Senhor me deu cem e estou devolvendo cem. Pode contar, não é noventa e nove. É cem que eu devolvo. Servo mal, preguiçoso. E aí, o que o rei diz? Tira desse aqui, então, que não fez nada. Dá para o que já tem mil. Senhor, mas já tem mil. Sim, porque aquele que tem terá cada vez mais. E aquele que não tem, o pouquinho que tinha. Não usou, perde, fica sem, fica sem nada. E joga ele lá fora no fogo, que é a imagem da condenação. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos deu. E o Senhor nos cobrará. E a vida humana, a vida de um discípulo de Cristo, passa por um crivo, por um critério. Aumentar o patrimônio. Aumentar a presença do rei. Todos nós devemos trabalhar para Deus. E dizer, Senhor, o Senhor me deu. Estou aqui de volta, isso aqui. Nós precisamos ganhar alguém, alguns, para Cristo. Nós precisamos aumentar o tamanho do reino de Deus. Nós precisamos aumentar o tamanho do evangelho nas almas e no coração. E ai de quem se exclui disso. Se exclui disso. Ai de quem se nega a isso. Servo mal e preguiçoso. Ai de quem não tem parte naquilo que Deus está fazendo. Ai de quem chegar diante de Deus e dizer, o Senhor me deu, eu só estou devolvendo. Nem usei. Ó, está limpinho. Mas não era esse o combinado, filho. E quanto a estes inimigos, que não queriam que o rei nasce sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Amos Cris, nós estamos nos preparando para domingo. Cristo rei. E ai vai ser um outro evangelho também sobre o julgamento final. O Senhor virá, o Senhor reinará. Não adianta o ser humano não querer. E veja, Deus não tarda. Deus usa de misericórdia. São Paulo, a Timóteo vai dizer, Timóteo, o Senhor ainda não veio, porque Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. É por isso que Ele não veio ainda. É paciência dEle. Segundo a carta de São Pedro, irmãos, o Senhor não está demorando, nem se esqueceu da sua promessa, como os muitos dizem por aí. A demora dEle é que Ele está usando de misericórdia para conosco. Usando de misericórdia para com aqueles que ainda olham para Deus e o odeiam. Quem sabe mudam de ideia. Usando de misericórdia com a igreja, com os batizados que pegaram suas cem moedas e depois de não sei quantos anos e décadas que a gente está vivo nessa terra, as nossas cem moedas ainda são cem moedas. Usando de misericórdia com quem não negociou, não trabalhou e não fez nada para o reino de Deus. É misericórdia de Deus que esse mundo ainda exista. Mas o juízo final a gente sabe como vai ser. Então nos preparemos para Ele, com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, com o sustento da Eucaristia e com o exemplo dessa mãe. Meu filho, olha para o céu, contempla as coisas e põe tua esperança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira. A gente reza São José. Vamos ficar em pé. Você também que está em casa, reze conosco. Nos voltemos para a imagem de São José. Estenda as suas mãos, coloque o seu pedido, sua oração, sua intenção e vamos rezar juntos essa ladainha. São José, por todos os pedidos que estão aos vossos pés, por todos os pedidos que estão no coração dos vossos devotos, por todos os nossos impossíveis e lutas. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu, anjo do Senhor? Valei-lhe, São José. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis da minha vida. E rezemos juntos a ladainha. Quem pudesse ajoelhar, se ajoelha. Quem não consegue, fica em pé, não tem problema. E rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, São José, rogai por nós, Ilustre Filho de Davi, rogai por nós, Luz dos Patriarcas, rogai por nós, Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós, Casto Guarda da Virgem Maria, rogai por nós, Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós, Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós, Chefe da Sagrada Família, rogai por nós, José Justíssimo, rogai por nós, José Castíssimos, rogai por Honra da vida de família, rogai por nós, Guarda das Virgens, rogai por nós, Sustentáculo das Famílias, rogai por nós, Alívio dos Miseráveis, rogai por nós, Esperança dos Doentes, rogai por nós, Patrono dos Moribundos, rogai por nós, Terror dos Demônios, rogai por nós, Protetor da Santa Igreja, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Ele o constituiu o Senhor da sua casa, e ver o príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, volopedinos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém. 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 São José. São José, torna impossíveis as coisas impossíveis. Amém. São José, torna impossíveis as coisas impossíveis. Vá leis em mim, São José. Vá leis em mim, São José. Acolhei, Senhor Jesus, pela intercessão de São José, nossas preces e a nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai e na unidade do Espírito Santo Amém